Salve amigos do canal Luan, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Forza Horizon 5 para poder falar um pouco sobre a versão semi-pista da 458 Itália, que foi a última Ferrari com o motorzão V8 aspirado, nesse caso recalibrado, para gerar incríveis 605 cv e 55 kg de torque. Lembrando que esse carro foi todo aliviado de peso, ou seja, ele pesa menos de 1.400 kg, uma configuração extremamente insana de relação de peso e potência e de configuração de motor, contando somente com a tração traseira e um câmbio automatizado de dupla embreagem com trocas ainda mais rápidas. Foi uma sucessora direto da 360 Challenge Stradale e da 430 Scuderia, honrando o legado de Ferrari semi-pistas, sendo um dos principais rivais do 911 GT2 RS da época. Deixe aí nos comentários qual dos dois vocês preferem, porque no vídeo de hoje vamos estar levando esta Ferrari aqui para dar um rolê pelas estradas do México. Então sem mais enrolação, bora lá! Lembrando que se você é novo por aqui, considere se inscrever, se está gostando do vídeo, me deixe um like, aproveita e me siga também lá no Instagram, que é arrobaoluan.youtube, onde eu falo mais ainda de carros e jogos de corrida, beleza? Bom, voltando a falar aqui da Ferrari 458 Speciale, que se comparado com a Itália, que era a versão comum da Ferrari, ela é bem mais potente, mais leve e mais rígida para a pessoa poder utilizar nas ruas. É por isso que ela tem diversos detalhes em fibra de carbono, é um carro que pode não ser tão amigável assim para se usar no dia a dia, né? Ela é uma Ferrari bem menos prática, porém, no quesito performance, ela pode completar voltas rápidas de forma bem mais esportiva, uma forma de pilotagem mais agressiva. Mas aqui nós temos uma Ferrari de uma linhagem de sucesso, sendo a última aspirada com produção limitada, e é o que torna ela a Ferrari mais colecionável dos últimos tempos, porque além de tudo isso, ela tem o visual inspirado na F40 de Le Mans. Vocês acreditam? Pois é, é uma referência que a Ferrari fez nesse carro, e é por isso que ela tem uma legião de fãs por aí. Muita gente gosta dessa Ferrari justamente por causa disso, porque a sua sucessora, que foi a 488 Pista, além de ter um motor biturbo, ela também foi um carro de produção aberta. Então, acho que em questão de colecionismo, essa 458 Speciale, ela vale muito mais, né? É um carro de valor colecionável muito maior. Inclusive, se você estiver se perguntando como faz para ter essa Ferrari na sua garagem do Forza Horizon 5, saiba que ele não é um carro da concessionária. Você vai ter que comprar ele no leilão. Ou então, ficar de olho ali na playlist do festival, que toda semana eles atualizam os desafios e as recompensas, onde você pode estar ganhando esse carro após fazer uma lista de desafios. Mas, a minha dica é para vocês procurarem no leilão que é a mais certeza de encontrar essa Ferrari aqui. E na nossa autoestrada aqui do México, conseguimos atingir a velocidade máxima dessa Ferrari, que é 354, 355 eu vi ali, ou seja, atingimos ali o top speed dessa Ferrari, se bem que ela não foi feita voltada para a velocidade máxima. Ela foi feita em conjunto de equilíbrio total do carro, para poder fazer voltas rápidas em pistas, em autódromos. Mas, se você quiser mais performance do que isso, saiba que você pode modificar o câmbio e fazer um escalonamento voltado mais para a velocidade. Lembrando que aqui no canal, eu coloco só um kit padrinha básico, para preservar as principais essências do carro, sem perder ali o seu feeling original, como se fosse vida real. E controles de tração e estabilidade também estão desligados. Ela acaba sendo uma Ferrari bem bruta. Mas é por isso que eu decidi trazer esse vídeo aqui para vocês, comentando mais detalhes dessa incrível Ferrari 458 Speciale. Vou finalizando o vídeo por aqui então. Muito obrigado a todos. Tudo de bom para vocês. Valeu, falou!